Policiais militares de Rio Preto e médicos também de Rio Preto e Santa Fé do Sul se mobilizaram hoje para acrescentar mais números à lista de transplantes de órgãos na região. Dois pacientes que estavam há meses internados receberam hoje a notícia de que os órgãos que eles precisavam estavam chegando. O fígado e o coração vieram de Santa Fé do Sul no helicóptero Águia da Polícia Militar. Eles vieram em caixas especiais para o transporte desses órgãos e foram direto para o hospital de base. O fígado foi implantado em um homem de 66 anos que esperava há meses pelo doador. Quem recebeu o coração foi um outro homem de 51 anos que é de Sorocaba e estava internado há 120 dias no HB. Os rins do doador, um homem de 50 anos que morreu em Santa Fé do Sul, foram levados para a capital paulista.